Você veste do 44 ao 54? Pois é, e quer roupas super bacanas, então o seu lugar é aqui na Uber. A Uber que toda semana nos surpreende com produções maravilhosas, não é? Ai, mas tem que ter uma coleção tão linda aqui, é mesmo? Já escolhi duas. Vamos começar? Vamos, posso começar pelas que eu escolhi? Pode. Tá, então, casualmente é a primeira, que eu amei essa calça. Que linda essa calça. Não, essa calça tá incrível. E ela é super gostosa no corpo, porque ela é uma malha super grossa, não marca nada. Não, essa produção tá bárbara. E eu amei essa blusa, Carmen. E tu sabe que ela não fica, ela fica gostosa porque aqui tem um pouco de suede com elastrona. Claro, daí ela fica bem confortada. Então ela dá muita mobilidade. Não, essa roupa tá incrível, essa calça tá maravilhosa. E eu faço a sugestão pra usar no dia das mães, você não acha? Ah, eu achei isso aqui no almoço no dia das mães. E um presente pro dia das mães também, né? Imagina. Daí agora, a minha segunda escolha é esse casaco verde incrível, mais do que incrível. Olha só que lindo. Eu vou separar ele da blusa, porque eu botei a blusa que pode usar uma coisa bem colorida. Gente, olhem o que é esse casaco. Esse tom de verde tá maravilhoso. E esse aqui ele tem em bege, tá? Sério? O bege tá na vitrine. E olha que coisa mais linda, gente. Isso não é maravilhoso? E ele pode fazer conjunto. Com a pantacuda, mas não é conjunto, não é? Não é conjunto. E esse aqui, ó, gente, eu até arrisco a dizer que dá pra usar ele como casaco vestido. Com uma anágua fica lindo, ou com um vestido mesmo sequinho embaixo fica maravilhoso. Ou até ele sozinho fechadinho. Fechadinho fica lindo, fica um arraso, né? E olha aqui, eu peguei essa blusa que eu acho linda essas cores. Que dá um colorido nessas cores mais sóbrias, né? Show. Adorei. Tá bem bonito. Agora aqui... Olha que linda. Essa blusa que forma tipo um peplum aqui, ó, cabe. Fecha bem. A cintura, sabe? E as cores tão maravilhosas, olha. E aqui eu peguei uma calça bem afunilada. Que isso aqui com escarpão fica chique. Chique. E tu pode usar tanto pra trabalhar numa... Não, e essa é uma calça de alfaiataria dessa. Olha só que chique. Você pode usar ela até com uma t-shirt, um jeans e um tênis. Fica linda. E tu pode deixar super chique. E tu pode deixar super chique. E isso aqui é uma peça que eu acho atemporal. Ela tem um zíper aqui nas costas. Então ela tá fina. Chique. Não tem... Isso aqui... Essa tipo de estampa, tu fica a vida inteira com ela no roteiro e pode usar... E essa aqui é a mesma estampa. É uma estampa que não tem moda, não é? Não tem moda. Tu viu que vestido maravilhoso? Esse é um vestido, gente. Olha que lindo. Ele tem isso aqui que parece uma camisa amarrada. Isso aqui parece macapinha na real, ó. É. Ai, olha que lindo. Ele é junto. Tá, mas dá pra deixar ela até aberta se quiser. É, olha que lindo. Olha que lindo esse vestido. E aqui tu põe pra frente e amarra se quer. Eu adorei. Show, né? Show. Maravilhoso. Também acho show. Aqui é o macacão. Vocês estão arrasando. Olha que macacão lindo. Show. Lindo, lindo. Ele dá uma ideia de blusa e calça, ó. Mas é o macacão. E as pessoas pensam assim que abusadinho disfarça bastante quem tem um pouquinho de barriga. Com certeza. Sabe? Então fica bem bacana. E cria uma cinturinha se amarrada. Tem duas bolas de dois tamanhos. Que lindo esse aqui também. Olha aqui. Olha que show. As gurias estão arrasando vocês se enroxarem. Os dois eu acho chiqueiros. E sabe o que eu acho bacana, Lili? É que essas roupas de vocês. Principalmente essas que nós estamos mostrando. Elas vão direto agora nessa temperatura. Porque tá quente. Claro. A gente não fica ridículo. Usar uma roupa com estampa de verão. Ou até roupa com cara de verão. Então essas roupas vão direto. E são leves. E depois você põe uma... Depois você bota um casacão. Um casacão. Que eu acho que essa é a grande sacada, não é? Eu também acho. É isso que a gente busca. Claro. Sabe? Esse é o mesmo vestido. É o mesmo vestido. Só um azul cobalto, não é? Que tá lindo também. É a mesma coisa nesse azul. Show. Esse aqui vai até um casamento. Com certeza. Outro que também é lindo. E aqui veio em preto. Olha que bonito. Olha que bonito. Ele é igual ao bordô. Igual ao bordô. Olha que lindo. Isso aqui no corpo, Carmen, vocês não tem noção. Sim, ele deve ter um poder assim de... Porque o forro dele é bem grosso, bem... Ele mandela o corpo e esse tecido aqui cai por cima assim leve, sabe? E olha que bacana essas costas aqui, ó. É lindo mesmo. Porque ela é arredondada e já tem um tule. Ele já vem assim, bem estruturadinho. Olha que lindo, gente. Então é esse e o bordô, não é? Esse e o bordô. Olha que lindo. Maravilhoso. O bordô tá chiquérrimo, né? Tá. Pra sair um pouco do preto e é uma cor clássica de qualquer forma, né? É uma cor clássica. Eu acho ele lindo. Não, adorei todas as escolhas. Foi isso, é isso só. Foi isso. Parece que era tanta coisa. Parece que era tanta coisa. Mas o que eu acho bom é isso. É a gente poder vestir a roupa da estação, mesmo com esse clima mais quente, não é? Porque a gente não sabe... As pessoas estão dizendo, eu não sei nem o que vestir. Mas é que tu não precisa associar aquela... O lançamento e a estação nova à lã. À lã. Não é? Hoje em dia a gente nem tem mais tanto em verdade. É, é verdade. Não é? Então a roupa tem que ser aquela que aceita um dia mais quente e que no dia mais frio tu vai largar um casaco. É, é isso que a gente trabalha. Porque coisa muito pesada é só uns ponchos, umas coisas assim. É. Que tu joga em cima de qualquer coisa também. Agora me digam se ela não tá linda de bordô. Ah, sim. Obrigada. A Uber ficará 24 de outubro do ladinho da igreja Nossa Senhora Auxiliadora. Nós queremos você aqui. E ó, um recadinho. Dia 30 de abril. É 30 de abril, não é? Vai estar aberto. Dia... Amanhã. É dia... Sim, é 30 de abril também. Então, se vocês estiverem em Porto Alegre, na terça é feriado. Dá uma chegadinha aqui pra comprar com toda tranquilidade, estacionar tranquilamente. Ah, daí vai ter estacionamento e ninguém reclama, gente. Pode vir que a gente vai estar aqui. Seguramente a gente volta. Eu já fui o pessoal do preso pelo preso por aqui. Um ‫-os ons foi só demorado por aqui.